Música Os vereadores que integram a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara receberam durante a reunião realizada na terça-feira, dia 7, a visita do pró-reitor de extensão da UFSM, professor Flavie Ferreira Lisboa Filho, acompanhado pelo servidor Vitor de Carli Lopes e pelo mestrando Sérgio Marques. Vitor, coordenador do Observatório de Direitos Humanos da UFSM e Sérgio, assessor de comunicação, apresentaram aos membros da comissão as atividades desenvolvidas pelo órgão. Os representantes do Observatório de Direitos Humanos da UFSM foram saudados pelos vereadores André Domingues, Valdir Oliveira, Ovidio Meyer, João Caos, Marion Mortari e Pastora Lorena e responderam questionamentos dos parlamentares à medida em que expunham as ações em andamento, entre elas, projetos de extensão voltados a públicos como internos da fase, mães que cumprem pena de prisão, populações negra, indígena e LGBTQI+, refugiados, moradores de rua, portadores de necessidades especiais, idosos e mulheres vítimas de violência doméstica. O encontro sinalizou o desenvolvimento de futuras ações conjuntas entre a Câmara Municipal de Vereadores e o Observatório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Maria. Nós abrimos um leque de possibilidades e a integração universidade-sociedade ela tem que ser alimentada, ela tem que ser repensada, tem que ser fortalizada. Quando nós pensamos em convidar as universidades e a UFSM é a primeira que vem para um diálogo sobre a importância dos direitos humanos, nós refletimos sobre isso. O que estão produzindo já as instituições de Santa Maria? Porque é comum comentarem, olha, não chama as universidades. Nós estamos chamando as universidades para conhecer o trabalho e nos colocar à disposição. Juntos podemos mais e juntos faremos mais. E acho que ficou bastante evidenciado nas interações que ocorreram durante a nossa apresentação, a nossa exposição, das possibilidades de trabalhar em conjunto. O importante é que nós possamos nos conhecer, saber o que a universidade trabalha dentro do Observatório de Direitos Humanos, abre a possibilidade para que os nossos vereadores representantes da nossa comunidade possam procurar a universidade naquilo que ela pode auxiliar. E trazer, nos provocar, trazer demandas, indicar caminhos. Legenda Adriana Zanotto